Playoffs NBA começaram, finalmente os playoffs chegaram, depois de muito, 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 muito jogo que a gente teve de cada uma das 30 equipes da NBA, chegamos aos playoffs, porque agora começou outro campeonato. O que a gente viu até agora, é lógico que é um parâmetro, mas agora campeonato novo, playoffs é outra história. Então, nesse episódio de hoje, vamos começar falando dos 4 primeiros jogos que a gente teve já nesses playoffs. Então, bora lá! Playoffs da NBA finalmente começaram. Aquela tempo que a gente espera, esperamos o ano todo, a temporada toda a gente fica olhando e é o All-Star Game, e é o Draft, e é o Preseason, o Trade Deadline, tudo pra chegar esse momento. Que é o momento que a gente tem ali, os 8 confrontos de primeiro round, 4 do leste, 4 do oeste, todos eles em melhor de 7 jogos, jogos fora de casa, jogos em casa. Meu, os playoffs é legal demais, são muito legais, é outro campeonato. Agora, são melhores de 7 jogos entre dois times, que dá pra analisar, os técnicos fazerem ajustes, sempre um jogo tem um jogador que a gente não esperava, que acaba sendo a estrela dessa partida. Meu, os playoffs é outra coisa. E a gente já teve, já começamos no sábado, dia 15 de abril, com os 4 primeiros jogos desses playoffs. A gente teve 3 jogos da Conferência Leste, e uma série, 3 jogos do lado da Conferência Leste, né? 3 jogos dessa série, e um jogo da Conferência Oeste. Então, vamos comentar rapidinho como que foram, né? Como que são meus comentários dessas 4 partidas. Primeira partida, Philadelphia 76ers contra Brooklyn Nets, e tinha tudo pra essa série ser muito emblemática, né? Pô, imagina só, o Harden jogando contra o time que ele tava, que era o Nets, e do lado de lá, a gente ia ter o Ben Simmons jogando contra o Philadelphia 76ers, só que a gente sabe a situação do Ben Simmons, né? Não teve toda essa história toda, essa história que seria muito legal, essa narrativa que a gente chama, né? Seria muito legal. Uma partida que também a gente nem vai comentar muito, sabe por quê? Porque você que assistiu, ou você viu os melhores momentos, você viu que foi tranquila pro 76ers. O 76ers não abriu uma vantagem muito grande durante a partida, mas foi um jogo muito tranquilo de ganhar. O 76ers foi equilibrando a sua vantagem ali na frente do placar, foi só gerenciando, né? Vamos dizer assim. Uma partida que ficou marcada pelas cestas de 3 pontos. Meu Deus do céu! Como teve cesta de 3 pontos nessa partida? E se eu tô falando de cesta de 3 pontos, quem que brilhou? James Harden! Foi uma das estrelas aí dessa partida, jogando contra o seu ex-time, que acabou não dando tão certo, né? O James Harden no Brooklyn Nets. James Harden jogou muito, fez mais de 20 pontos, assim como o Embiid, mas o Embiid você já sabe, né? Ele tem uma constância, assim como o Jokic lá no Denver, Embiid tem uma constância muito grande. E assim como o terceiro finalista pro prêmio de MVP, que é o Antetokounmpo. São jogadores muito constantes em pontuações, em defesa, em ataque. Mas falando do James Harden, jogou demais, fez 7 cestas de 3. E o Filadélfia em si, o Filadélfia, olha só o que eu vou falar. Fez 21 cestas de 3 nessa partida, das 43 que tentou, 48! 48% de aproveitamento como equipe. Lembrando, né, pra você que chegou agora na NBA, o que são números bons? Pra os arremessos de quadra em geral, números bons são 50%. Pra arremessos de 3 pontos, 40, 41% pra um jogador, tá? 40, 41% pra um jogador é muito bom o arremesso de 3 pontos. E no lance livre, na casa dos 80% pra cima, é um número de lance livre muito bom. Olha só, se pra um jogador, 40, 41% de aproveitamento em 3 pontos é bom, imagina pra um time fazer 48%. Filadélfia mandou muito nas cestas de 3 pontos, principalmente com o Harden, com o Tobias Harris. Mas o Harden foi a estrela dos 3 pontos nessa partida, que foi o que despontou ali, além de uma dominação do próprio 76ers, dentro do garrafão com o Embiid nessa partida. As cestas de 3 fizeram a diferença. Filadélfia mantém o favoritismo, abre 1x0 contra o Nets. Segunda partida da noite. Se eu falei que o jogo de 76ers e Nets foi fácil pro 76ers, nessa segunda partida, mas foi um massacre. Foi um literal massacre. Boston Celtics destrói o Atlanta Hawks. Boston Celtics chegou a abrir mais de 35 pontos. Sim, 35 pontos de diferença, de vantagem nesse placar. O Atlanta Hawks no final da partida até deu uma encostada ali na casa dos 12 pontos. 12 pontos, diminuiu essa diferença. Mas, meu, o Boston Celtics tá voando, voando. Eu tô vendo que, ó, se o Atlanta Hawks não acordar, vai ser um 4x0 fácil pro Boston Celtics nessa série. Destaques aí, 29 pontos pro Jalen Brown. O homem mau, o Jalen Brown jogou demais. Jason Taito com 25 pontos. E, por encrença que parível, Derek White, 24 pontos. Derek White, que eu acho que é um jogador que só aparece nos playoffs, viu? Temporada regular, mal se fala dele. E nos playoffs ano passado ele mandou bem. E aí, ó, primeiro jogo contra o Hawks já fez 24 pontos. Derek White aparecendo. Meu, é isso. Boston Celtics massacrou o Atlanta Hawks nesse jogo 1. 1x0 pro Celtão. E falando em playoffs, você já assina o League Pass pra assistir todos esses jogos dos playoffs? Clique no primeiro link aqui da descrição pra você ter 7 dias grátis assinando o League Pass. Então, você, ó, já vai ver uma semana de playoffs na faixa. E depois, se você quiser, se você gostar da experiência e quiser continuar assistindo, assine o League Pass. Hoje, no dia 16 de abril, que eu gravo esse episódio, tá R$ 37,90 por mês. Aí você assina, né? No período dos playoffs, pra você não perder nada. Você assistir todos os jogos dos playoffs e vir aqui no Rebodank pra gente fazer os nossos comentários, nossas análises. Clique aqui no link da descrição pra ter 7 dias grátis com o League Pass. Já aproveita, né? Já clica no like aqui se você tá gostando desse episódio pra fazer com que ele chegue a mais pessoas. E também já clica, já tá clicando, né? No link, no like. Já clica no botão de inscrição pra você não perder nada de NBA e dos nossos comentários aqui do Rebodank. E a nossa penúltima partida desse dia, desse sábado de 15 de abril, as primeiras partidas dos playoffs, foi o último confronto do Leste que a gente vai falar aqui hoje, que foi New York Knicks que voltou aos playoffs com tudo, com uma ótima classificação em quinto lugar, contra o Cleveland Cavaliers que ficou na quarta colocação com a chegada de Donovan Mitchell nessa temporada, com o hype todo que esse Cleveland Cavaliers tá enfrentando. Tanto que o jogo, pela vantagem de ter ficado em quarto lugar, foi na casa, foi em Cleveland, foi na casa do Cavs. Uma partida, meu, muito legal. Esses dois últimos jogos que a gente vai falar foram muito legais, porque foram muito disputados. Chegou ali nos últimos minutos com a gente não sabendo quem vai vencer. E é isso que a gente quer, né? Jogos emocionantes no final. E essa partida, o que que aconteceu? Vitória, por encrença que parível de novo, vitória do New York Knicks, que surpreendeu no final, apesar de um jogo ótimo do Donovan Mitchell. 38 pontos pro Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell destruiu nessa partida. Mas foi só ele. O resto do time do Cavs não teve uma contribuição, principalmente no ataque, próxima do nível que o Donovan Mitchell chegou. O próprio Evan Mobley, que é uma das estrelas da equipe, fez só 8 pontos. Teve uma pontuação muito baixa. O George Allen, que é um jogador que tem uma pontuação boa também, não chegou nem perto dessa pontuação do Donovan Mitchell pra ajudar ali no ataque. E no final, quem fez a diferença foi o marcador, a defesa do Cavs, só que pra um lado ruim, infelizmente pra um lado ruim. E por que que eu tô falando isso? Porque do outro lado do New York Knicks, a gente tava vendo o Jalen Brunson, que é a estrela, vamos dizer, né? Jalen Brunson é a estrela do New York Knicks, fez 27 pontos, jogou demais. E o Julius Randle também tá jogando muito. O Julius Randle, que é a última aparição do Knicks nos playoffs, foi um jogador que tava vindo muito bem. E ele depois teve um hiato ali, vamos dizer assim, um período bem ruim do Julius Randle, que aí a torcida ficou muito desanimada com ele. Mas parece que pra essa temporada, ele voltou aos seus tempos áureos, aos seus tempos bons, vamos dizer assim. Julius Randle foi outro jogador que mandou bem. Mas vamos falar do final da partida. Por que que eu falei que a chave da partida foi a parte ruim da defesa do Cavs? Por que? Ó, jogo ponto a ponto, ponto a ponto, muito disputado. Donovan Mitchell nos últimos segundos, nos últimos minutos ali da partida, fazendo pontos, encostando no placar, até o Cleveland tava em um momento ali no finalzinho, na frente do placar. E aí aconteceu o que? Meu, não é possível que só eu vi isso. Quatro ataques, quatro, os quatro últimos ataques do New York Knicks. A bola foi decidida contra o mesmo marcador do Cleveland Cavaliers. Quem que foi esse marcador? O Osman. Se você prestou atenção na hora da partida, se você quiser rever, assista os melhores lances lá no YouTube da NBA, do NBA Brasil, ou no Instagram que a gente postou ali do Rebodanque, ou você, se você tiver o League Pass, né, se você tiver clicado aqui no link na descrição, tiver acesso ao League Pass, você vai poder assistir a partida de novo, ver o resumão lá no site da NBA, no League Pass, e você vai poder, coloca no finalzinho, coloca ali nos dois últimos minutos da partida. Os quatro últimos ataques do Knicks foram em cima do Osman. E aí eu falei, meu, eu vi o primeiro ataque. Aí eu falei, pô, beleza. Segundo ataque, foram em cima do Osman de novo, pontuação. Aí eu falei, opa, o Knicks tá buscando o Osman pra jogar contra ele. Terceiro ataque, em cima do Osman de novo, pontuação. Quarto ataque, em cima do Osman de novo. Aí eu falei, gente, não é possível que só eu tô vendo isso. todos os últimos ataques foram em cima. Foi o quê? Provavelmente o Osman era uma fragilidade da defesa. E o New York Knicks foi, foi aproveitar, né? Usar dessa fragilidade do Kevies. E, meu, o Kevies não colocou nenhuma dobra junto com o Osman ali pra ajudar ele, ou alguma troca de defesa. Eu achei muito estranho, muito estranho. Mas, apesar disso tudo, dessa questão do Osman, eu acredito que, por próxima partida, eles vão, ó, ficar de olho aberto e prestar atenção nisso, falando do Kevies. E o New York Knicks, vitória fora de casa. Primeiro jogo desses que a gente tá falando até agora que um time venceu fora de casa, que não era o favorito, pelo menos de início, né? Até pela posição dos dois times, quarto e quinto, a gente já esperava um jogo muito próximo. Então, New York Knicks abre 1x0 contra o Kevies, surpreendendo. E pra gente passar a régua e fechar esse episódio aqui, primeiro jogo dessa série que, meu, tava empolgando todo mundo. Light the Beam, Sacramento Kings, que após quase 17 anos, senta nos playoffs, voltou aos playoffs e já iria enfrentar o atual campeão, Golden State Warriors, que tava muito animado pela volta do Wiggins, que ficou quase dois meses ali sem atuar pela partida, por problemas pessoais, por questões pessoais. O Wiggins voltando ao time. Lógico que o Golden State Warriors, apesar de ter ficado atrás na tabela da temporada regular, é o favorito por ser o atual campeão e ser o Warriors, né? Mas, o Sacramento Kings, um time que tá muito empolgado com um dos melhores ataques da NBA, um time com toda essa questão do Light the Beam na cidade ali de Sacramento, todo esse hype que tá com o time do Sacramento Kings. E a gente esperava, com certeza, o melhor jogo da noite e foi o que aconteceu. E vou te falar, viu? Foi um dos melhores jogos, ultimamente, que eu vi da NBA, esse jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings. Essa série promete, promete, viu? E a gente teve a surpresa da vitória do Sacramento Kings. Sacramento Kings, por ingressa que pariu de novo, abre um a zero contra o Warriors. Um jogo maravilhoso, um jogo todo, toda a partida foi ponto a ponto, ponto a ponto. Às vezes o Warriors abria um pouquinho no placar, o Kings encostava, ponto a ponto, ponto a ponto. Até que a gente chegou no final, Stephen Curry é incrível. 30 pontos pra ele, Clay Thompson ajudou também com mais de 20 pontos nessa partida, 11 bolas de 3 combinando pra essa dupla, né? Dos Splash Brothers. Mandaram muito bem, o Higgins voltando numa partida de 17 pontos, pô, só 17 pontos pro Higgins, mas pô, foi a volta dele, né? Ficou quase dois meses fora sem jogar. Foi uma ótima volta do Higgins pelo contexto que ele tá voltando, né? E do lado do Sacramento Kings, Darren Fox voou. Darren Fox é a estrela desse time. 38 pontos pro Fox. E ainda teve a surpresa, pelo menos pra mim, do Malik Monk com 32 pontos. Malik Monk que foi quem sacramentou o Sacramento Kings na vitória, né? Foi quem sacramentou a vitória com os últimos lances livres ali que definiram o final do jogo. Foi o Malik Monk que arrabou fazendo. O Higgins ainda teve uma oportunidade de vencer a partida num buzzer beater ali pro Waters, mas acabou errando a cesta de 3. Tudo bem, foi muito legal essa partida. O finalzinho foi muito emocionante. O Curry é absurdo. Você que viu a partida, meu, quantas cestas de 3 o Curry fez, assim, impossíveis. Você olhava e falava, meu, ele não vai acertar esse arremesso. Ele acertava. E também infiltrações, meu, o Curry, cada vez que eu vejo ele jogando, é mais incrível de ver ele jogar. E grande vitória, né? Grande vitória pro Sacramento Kings voltando dos playoffs e já tendo uma vitória gigante contra o atual campeão. Tem que ser, ó, a gente tem que bater palmas pra esse Sacramento Kings. Grande vitória. E essa série promete. Eu quero, quero 7 jogos de Sacramento Kings e Golden State Warriors. Já que não é o Miami Heat, né? Já que não é o meu Miami aqui, quero muito jogo de Sacramento Kings e Golden State Warriors. Quero ver esses times até o final porque tá muito legal de assistir. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like, fazer com que ele enxerga mais pessoas. Olha aqui embaixo pra ver se você tá inscrito, ver se você segue, o Rebodank. Já clica aqui pra se inscrever pra não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!